Carioca, ele tá mostrando que é o exemplo de homem, sério, isso aqui é sério, Carioca é o exemplo de homem que a gente deve, que a gente deve prestar atenção, por quê? Por que que ele é um exemplo, é um exemplo de um cara que se divorciou e meu, e ele tá dando a volta por cima, Carioca já falou que ele quer ser um coroa gostoso, tá? Quer ser um coroa shapeado, ele tá viciado na academia, você abre o Instagram do Carioca, é só foto de academia, deixa eu mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês, fiquem vendo, quer ver, ó? Se a gente pega o Carioca, velho, Carioca tá muito melhor, casado ele tava depressivo, tava sedentário, gordo, buchudo, tava, mano, tava zoado. Você vai no, então, como eu falei, ó, você vai no Instagram do Carioca, mano, o Carioca emagreceu demais, tá cuidando da aparência dele, tá melhor, tá mais motivado, entendeu? Ele tá numa outra pegada, e aí você vê todo mundo comentando, velho. Carol Dias comentou, Beto Ribeiro comentou, Rodrigo Scarpa comentou, um idoso gostoso, olha só, valeu Carioqueta por abrilhantar o Inteligência. Pois é, cara, e aí tem alguns comentários que o pessoal fala assim, a mulher, compadre, que não sei o que, pois é, tudo tem a ver com isso, tá aí, e é verdade, mano, é verdade. O Carioca tá mostrando que o que muitos homens precisam é de um divórcio. Cara, se você tá num relacionamento que não te faz bem, se tá com uma mulher que não te respeita, não sei, cara, não sei, não tô falando do Carioca específico, mas se o seu relacionamento tá fazendo mais mal do que bem, se você tem aquela rotina de chegar tarde em casa pra já evitar ficar muito tempo perto daquela pessoa, cara, seu relacionamento já acabou, e muitas vezes tá fazendo mal pra você. Eu não sei, mas o que eu vejo hoje é que o Carioca tá muito melhor. Ele tá se cuidando, por exemplo, ele sempre foi de fumar, fumar muito. Pô, se ele tá cuidando do físico e tudo mais, o cara vai abandonar certamente o vício dele no cigarro, né, se já não abandonou. Então, um cara solteiro, tipo assim, mano, o cara se separou, mas o cara tá focado em fazer grana, em trabalhar pra caramba, continua trabalhando, ele tá viajando e ficando shapeado, como que você não vai dizer que esse cara não tá melhor? Então, assim, o Carioca, como eu falei, é um exemplo de um homem que a gente pode colocar assim, cara, esse cara, com certeza, ele deu o melhor no relacionamento dele, se não funcionou, quem perdeu foi ela. É a mesma coisa, quando o Whindersson separou, mano, o Whindersson, as pessoas ainda não pegaram a visão de que, na verdade, quem saiu perdendo foi a Luísa Souza, cara. Porque o Whindersson continua famoso e agora ele anda fazendo vários esqueminhas, pegando várias no off. Continua, ah, eu tava com uma menina aqui, pá, um esqueminha aqui, um esqueminha ali, ele já se ligou nessa. E aí, ele tem até uma dificuldade agora de se apaixonar de novo, de viver aquela coisa de novo. Mas faz parte, cara. Mas, mano, o Whindersson mostrou que um cara cheio da grana, famoso e tudo mais, vai tá sempre cheio de oportunidades, cara. E o Carioca tá indo pela mesma vibe. Não é à toa que o Whindersson, depois que separou, começou a meter o shape, começou a treinar pra lutar, né, pra sair no box com os outros. E o Carioca tá indo pela mesma vibe. Entendeu? E aí? Aí tem um pessoal zoando, né? O chifre te fez bem, carica. Pois é. O pessoal vem falando de chifre, né? Porque de voz, a mulher, compadre, não sei o quê. Mas o Carioca tá nessa fase, velho. Então, assim, parabéns pro Carioca. Como eu falei, o Carioca é um exemplo, velho. Pá, ele tá fazendo. Ninguém precisou chegar no ouvido dele e falar vai, não fica assim, não. Não sei o quê, sai de casa, vai lá pra academia. Não, o Carioca tá fazendo a parada. Carioca merece o nosso respeito. Demais. Parabéns ao Carioca. Eu mesmo vou comentar aqui. Já tinha deixado o meu like, mas eu vou comentar aqui no negócio do Carioca. Você é exemplo. Pronto. Todo mundo, cara, todo mundo tem um livramento na vida. E o Carioca, como eu falei, a vida dele de solteiro tá melhor. Tá melhor. Embora ele evite tocar nesse assunto, evite falar que o término, porque a mulher, que o casamento, e que não sei o quê, cara. Essa é a verdade. Como eu falei, tem homens que o que eles precisam muitas vezes na vida é de um divórcio. E aí, se tratando do caso do homem comum, do homem em geral, como eu falei, muitos homens, o casamento já acabou, ele só não sabe ainda, porque se ele soubesse o que se passa na cabeça da esposa dele, era ele que pediu o divórcio, ele não esperava, não. Se ele soubesse, se soubesse o que se passa na cabeça da princesa da Disney, cara, do ser de luz, da Juliana, ah, meu Deus do céu, vocês iam ver. Pois é. Então, como eu falei, mais uma vez, parabéns pro Carioca. É isso aí, cara, correndo atrás do prejuízo. Pá, não fez antes, mas agora é possível. E é isso, incorporou o espírito maromba, tá treinando, tá muito mais magro, tá muito melhor fisicamente, o rosto dele era redondo, cara. Se eu olhava pro Carioca, ele era meio redondo, assim, não sei o que, ele tá, pô, mais, mas, é, é, o rosto tá mais magro, sabe, o percentual de gordura tá baixando, ele tá mais, assim, uniforme, né, a roupa dele, assim, não fica marcando aquele, aquele monte de curva nos braços, aquele monte de gordura aqui, aqui atrás, aqui na barriga, então, parabéns ao Carioca. É isso, cara. Beleza? E o Bola tá parando de seguir o Carioca, porque o Carioca só fala de treino. É isso aí. E o Carioca, mano, ele não tá tão velho assim, não, cara, ele não tem 50 anos. Aí, se eu não me engano, ele tem 44, 46, mas, cara, o Carioca é assim, ó, ele tava viajando, pá, com a família, é isso, cara. Com a família, curtindo, aqui, ó, mas, ó, foto na academia de novo. Mano, olha o Carioca, velho, é outra vibe. Parabéns ao Carioca. Se você assistiu até aqui, é porque você tá do lado certo dessa história, então, você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Redcast aqui no YouTube.